A seguir, Hora da Notícia. A partir de 2019, começa a valer o cronograma para o aumento gradual de biodiesel no diesel. O papel da Secretaria Nacional do Consumidor. Quem fala com a gente sobre este assunto é a secretária Ana Lúcia Kennekel Vasconcelos, que está em passo fundo. No quadro Fatos, o assunto é segurança pública. Hoje é quarta-feira, 21 de novembro, é Hora da Notícia. Já está publicado no Diário Oficial da União a determinação do Ministério de Minas e Energia que define o cronograma para o aumento gradual de biodiesel no diesel. A medida autoriza o aumento do percentual de 10% para 15%. É aqui neste laboratório que são feitas as análises do biodiesel produzido pela BS Bios de Passo Fundo. Neste local, todo o óleo gerado pela indústria é testado para saber o nível de umidade, teor de acidez, contaminação, estabilidade oxidativa, além de aqui ser feita a verificação do percentual de reação do biodiesel. No laboratório, são feitos testes para saber se os padrões de qualidade estão de acordo com a legislação vigente. O laboratório é fundamental nessa etapa porque é ele que vai fazer esses ensaios que estão lá na normativa da ANP, Agência Nacional do Petróleo, para realmente certificar que esse produto que está indo para o mercado, ele está atendendo a resolução em vigor. Não tem a menor possibilidade do biodiesel produzido aqui ir direto para o mercado. É necessário passar por essa criteriosa avaliação de qualidade. No Brasil, são 53 usinas de produção de biodiesel em funcionamento. Destas, 32 possuem laboratórios como esse, aqui na BS Bios, e menos de 10 são independentes, sem ligação com as usinas de produção. O certo é que todos precisam ser acreditados pelo governo federal. Existe também uma resolução específica em que a ANP estabelece que os laboratórios que realizam esses ensaios, eles sejam acreditados na ISO 17.625, que é uma normativa específica que assegura a confiabilidade dos resultados. A BS Bios conta com duas indústrias, esta em Passfundo e outra na cidade de Marialva, no Paraná. Juntando as duas unidades, são 370 empregos diretos. Uma estrutura que abraça uma demanda que já é grande e vai aumentar ainda mais. Em junho de 2019, o percentual de adição de biodiesel no diesel vai mudar de 10% para 11% e seguirá, sim, 1% ao ano até fechar em 2023 com 15% de biodiesel na mistura para o consumidor final. Para o presidente da BS Bios, Erasmo Carlos Batistela, a produção de biodiesel brasileira, que hoje é pouco mais de 5 bilhões de litros anuais, vai dobrar até 2023. E não vai parar por aí. Estamos trabalhando junto ao governo federal, já olhando os próximos passos, né? Para que a gente tenha, a partir de 2023, a continuidade da mistura chegando até o 20% em 2028. Aí esse volume todo poderia passar dos 18 bilhões de litros. O governo federal definiu que a adição suplementar de biodiesel só irá ocorrer depois dos testes, ensaios e motores que concluírem pela possibilidade técnica da utilização desta mistura. O prazo previsto para o término dos testes é março de 2019. O biodiesel e o farelo produzido aqui seguem por rodovia e ferrovia para os portos de Rio Grande e Paranaguá, no Paraná. Nós produzimos o B100, que é o biodiesel 100%, é ele que vai ir para a distribuidora e a aditivação vai ser feita lá na distribuidora. Então nós monitoramos aqui a qualidade do biodiesel do B100, não monitoramos a mistura. Ele tem que sair daqui 100%? Ele sai daqui 100% porque não são as usinas produtoras que realizam a aditivação, elas fazem apenas a produção do produto 100%. A Constituição Federal é bem clara e diz que é obrigação do Estado defender o direito do consumidor. Para tanto, o governo tem na sua estrutura a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é comandada desde abril deste ano por Ana Lúcia Kennekel Vasconcelos. A secretária está em passfundo participando do décimo Seminário Nacional do Consumidor, promovido aqui pela Faculdade de Direito da UPF. Nós, é claro, aproveitamos para convidá-la aqui para o Hora da Notícia e para a gente conhecer um pouquinho mais e entender o que está acontecendo no país nessa área. Seja muito bem-vinda à UPF TV. Muito obrigada pela oportunidade. A gente começa, Ana Lúcia, lhe perguntando de fato qual o papel da sua secretaria. A Secretaria Nacional do Consumidor tem como papel principal coordenar todas as atividades de defesa, proteção e defesa do consumidor. Então, nós coordenamos o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é formado por estados, municípios, o Distrito Federal e as entidades civis de defesa. Nessa interlocução, a gente consegue captar todos os dados, todos os problemas que acontecem no Brasil e juntos tentarmos solucionar buscando, junto às autoridades, soluções e mesmo com os fornecedores. Hoje, o ranking dos problemas, você pode nos trazer a lista dos mais frequentes que todos nós consumidores enfrentamos? A lista pouco muda através dos anos. A gente tem os problemas com os bancos, com o sistema financeiro, hoje com o superendividamento em 62 milhões de pessoas com nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pessoas que perderam a dignidade, a cidadania, não conseguem subsistir, porque o salário é todo tomado pelos contratos que eles fazem junto aos bancos. E os principais, as maiores vítimas desses problemas é o idoso, nos consignados, o funcionário público, o pensionista, o aposentado. E isso a gente está tratando diretamente com o Banco Central para ter uma renegociação mais humana que traga de volta essa dignidade. Na sequência, as telefônicas, sempre também com os mesmos problemas, uma prestação de serviço, cobranças indevidas, abusivas, que a gente também pensa em não ficar enxugando mais gelo. A gente tenta agora realmente solucionar para que não ocorram mais. Compras pela internet representam um problema grande também. Tudo bem, continuam os mesmos problemas de não entrega, de sites fraudulentos. A gente sempre procura orientar. Tem PROCONs que tem listas de sites não indicados. Então, como professora, tudo eu acho que educação resolve. Então, eu procuro direcionar muitos trabalhos para essa educação e orientação ao consumidor. A partir desta premissa sua, que é de não enxugar gelo e sim resolver efetivamente, o que o governo, então, precisaria fazer para solucionar de forma mais efetiva esses problemas? Nós temos as agências reguladoras e o que a gente percebe é que falta um empoderamento para que eles realmente possam resolver os problemas e dar mais publicidade às ações que eles fazem em favor do consumidor. Porque pouca gente sabe, existe muito a crítica que as agências protegem o fornecedor. Mas eles procuram ser isentos. Então, a gente está pedindo também ao governo esse empoderamento para que elas possam nos auxiliar. Bom, nesse governo interino, nos últimos dois anos, houve o seu nome é o quinto a ocupar esta secretaria. Isso, de alguma forma, traz um certo prejuízo ao andamento do trabalho. A gente não tem como negar. Com certeza. O prejuízo realmente é da continuidade do trabalho. Porque cada vez que uma pessoa assume a pasta, ela tem que se interar de tudo que estava sendo feito para ver o que vai dar continuidade, o que foi deixado pelo meio do caminho. Então, o prejuízo é bem grande. O ideal é que tenha uma continuidade para que os trabalhos cheguem até o resultado pretendido. Bom, Passo Fundo, a Universidade de Passo Fundo, se destacam no cenário nacional. Ontem à noite houve a sua fala durante este seminário que acontece aqui na Universidade. Já já a gente acompanha imagens aí de ontem à noite. Os exemplos aqui são bastante positivos. Com certeza. Eu fui surpreendida pelo profissionalismo, pelo interesse dos alunos, os mestrandos, no atendimento ao consumidor. E realmente é um trabalho de ponta que precisa ser difundido. E a gente precisa mostrar aos outros PROCONs o que dá para fazer a partir do interesse da Universidade, do município. E ter esse atendimento de excelência. Estão de parabéns. Fiquei surpreendida. Que bacana. Olha, muito obrigada. Um bom retorno à Brasília. Muito obrigada. Obrigada. Bom, no quadro Fatos, o assunto desta quarta-feira é segurança pública. Azumar, o que tem de novidade nessa área? Pois é, Thais. Tem muita novidade. O governo do estado e a Polícia Rodoviária Federal firmaram um convênio para o compartilhamento de informações visando a interligação e o espelhamento dos sistemas de vídeo monitoramento e o cercamento eletrônico do estado. O Rio Grande do Sul é o segundo estado brasileiro a assinar esse convênio, que possui uma vigência de cinco anos. Na prática, a PRF e a Secretaria da Segurança Pública passarão a ter acesso mútuo aos bancos de dados e de imagens. A integração é um dos passos para o cercamento eletrônico do estado. Nas rodovias estaduais, a parceria é com o Dyer e a EGR. Agora, a parceria com a PRF amplia a capacidade de monitoramento para mais de 1.200 câmeras. O cercamento vai proporcionar, por exemplo, que a ação policial seja mais eficiente no caso de ataques a agências bancárias no interior do estado. Nos últimos meses, municípios próximos a Paz Fundo têm sido alvo constante disso. Já ocorreram episódios em Mato Castelhano, Tio Hugo e Casca. Esse processo de integração é a inteligência e tecnologia a serviço da segurança do cidadão. Obrigada, Azumara, pelas informações. Bom trabalho para você. Obrigada, Thais. Obrigada. E já está disponível o pagamento do abono salarial dos programas PIS e PASEP 2018-2019, ano base 2017. Os pagamentos são para os trabalhadores da iniciativa privada, nascidos no mês de novembro, e os servidores públicos com final de inscrição 4. A estimativa do Ministério do Trabalho é que quase R$ 1,5 bilhão sejam pagos a aproximadamente R$ 1,8 bilhão de trabalhadores. O PIS é pago na Caixa Econômica Federal e o PASEP pelo Banco do Brasil. Já está aberto o período de rematrículas nas escolas municipais aqui de PASFundo. O processo deve ser feito até 30 de novembro, diretamente nas secretarias das escolas. As aulas na rede municipal devem começar no dia 18 de fevereiro do ano que vem. Para outras informações, é só ligar para a central de vagas do município nesse telefone que aparece aí na tela. Depois do intervalo, o jovem skatista passofundense garante vaga para disputar o Circuito Brasileiro de Skate 2018, que acontece no próximo mês, no Rio de Janeiro. A gente já volta. Até sexta, dia 23, a UPF inscreve para o mestrado e doutorado em letras. No mestrado estão sendo oferecidas 24 vagas. Para o doutorado, são 10 oportunidades. Com mais detalhes sobre como funciona a seleção e a documentação que você precisa encontrar, olha, é só você entrar no portal da UPF, o endereço é upf.br e aí você põe PPGL. A quarta-feira é mais um dia de tempo aberto e ensolarado, com temperatura amena pela manhã e calor à tarde. Vamos ver então a previsão para os próximos dias. O sol permanece na quinta-feira e as temperaturas sobem um pouco, mínima 15 e máxima 30 graus. Para sexta-feira, a previsão é de tempo nublado, mínima 17 e máxima 31 graus. Estão abertas as inscrições para o lar da menina para o ano de 2019. Famílias interessadas em inscrever as meninas para concorrer a uma vaga devem apresentar a documentação necessária, que consta no site que está aparecendo aí na tela. As inscrições devem ser feitas na coordenação da Fundação Beneficente Lucas Araújo até 23 de novembro, nos turnos da manhã e também da tarde. As vagas são para meninas com idades entre 4 e 14 anos. Agora é importante ressaltar que o lar da menina não é uma escola, é uma entidade que realiza atividades de assistência social desenvolvidas no turno inverso ao escolar. Por isso é necessário matricular essas meninas em uma escola regular no outro turno. E a reforma trabalhista não cumpriu a promessa de mais empregos, reduziu o número de ações na justiça e trouxe dúvidas em muitos itens, causando insegurança jurídica. Bom, a avaliação de um ano depois da reforma foi a pauta do Estúdio 4 desta semana. O programa foi ao ar ontem à noite. Esta foi a análise dos convidados, mas ele será reprisado hoje, às 8 da noite. Tem uma última exibição na sexta-feira, às 11 horas da noite. Você também pode acessar o programa no YouTube pelo canal da UPF TV. Veja um trecho. É que a gente tem inúmeros pontos positivos. Eu já me manifestei anteriormente que eu nunca fui contrário a uma reforma trabalhista. Eu sou o contrário a uma reforma trabalhista da forma que ela foi apresentada. Quer dizer, com pouca participação, com pouca discussão, ela não modernizou a legislação do trabalho, basta abrir a CLT, a gente vai encontrar, por exemplo, expressões do tipo junta de conciliação e julgamento. Quer dizer, o que demonstra que ela não foi devidamente modernizada, que não foi essa a preocupação princípua daqueles que implementaram essa alteração. Mas sim, ela tem muitos pontos positivos. Por exemplo, o homework, o trabalho em domicílio. Mal ou bem, é a primeira vez que se traz isso à discussão e não se pode negar isso no século XXI. Vocês acham que o judiciário vai ser o grande mediador de todo esse processo ou a gente pode esperar coisas novas do Congresso e do futuro governo para a gente encerrar a nossa conversa? Boa pergunta, né? Eu acho que as relações são bem complexas. A relação de trabalho, ela é muito factual, né? Embora todas as mudanças, a gente ainda tem os requisitos da relação de emprego. Pessoalidade, onerosidade, subordinação, não eventualidade. Sempre que tiverem presentes esses requisitos, nós teremos uma relação de emprego. Seja chamada como for, né? Então, vamos amadurecer, esperar, ver como é que vão se assentar essas relações. No dia 25 de novembro acontece a terceira edição da Corrida Kids em Passo Fundo. São quatro categorias para competir dos 6 aos 8 anos, dos 9 aos 11, dos 12 aos 13 e tem também dos 14 aos 15 anos. Ainda haverá uma categoria para pessoas com deficiência. As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Esportes, que fica nos fundos do Teatro Municipal, na Avenida Brasil, bem no centro de Passo Fundo. Informações pelo telefone que aparece aí na tela. Ele só tem 13 anos, mas vai encarar um desafio que é para gente grande e esse desafio acontece no mês que vem. Estamos falando do Matheus Teixeira, campeão estadual de skate daqui de Passo Fundo. Minha mãe queria me dar um patinete, mas meu pai acabou me dando um skate. Acabei gostando e até hoje eu ando de skate. Andar de skate desde os 7 anos pode ter ajudado o Matheus a conquistar um campeonato estadual tão cedo. Mas não foi só isso. Hoje, com 13 anos, ele começou 2018 decidido de que ia levar o troféu para casa. E acabou levando três. Entre eles, o primeiro lugar nas duas etapas do Campeonato Gaúcho de Skate, na categoria iniciante. Primeiro campeonato, não levei muito a sério, foi mais para brincar. Eu não sabia andar de skate muito bem. Mas nesses três anos para cá, eu comecei a competir mesmo, comecei a andar de verdade. Comecei a ter patrocínio, essas coisas. E comecei a levar o skate a sério. A relação começou cedo e teve todo o apoio da família, que depois até acabou entrando no ramo. Desde lá, a gente incentivou ele a andar. Eu comecei a andar junto com ele nessa época. E ele pegou gosto, carinho pelo skate e não quis mais largar. Ele escolheu como o esporte da vida dele. Hoje, a rotina é pesada, porque o maior desafio ainda está por vir. De manhã, ele vai para a escola e, de tarde, chega a treinar por mais de até cinco horas. Estou me preparando, fazendo academia, essas coisas, para ter uma resistência lá, para chegar lá e ganhar, conquistar esse título para o passo fundo. E o treino pesado do Matheus deu resultado. O próximo passo é em São Paulo, no Campeonato Brasileiro de Skate, bem longe das pistas de passo fundo. Em dezembro, ele vai mostrar essas manobras em Franco da Rocha, em São Paulo, contra atletas de 16 estados. Mas ele não está sozinho nessa. A gente não tem, não consegue dar um apoio específico financeiro. A gente também tem dificuldades, mas a gente utiliza dos contatos que a gente tem. Enfim, fazer uma união de esforços para que o Matheus possa seguir o seu objetivo. A gente vê que o esporte, muitas das vezes, não é valorizado como deveria, né? Mas é uma grande ferramenta de transformação social e geração de oportunidades de vida para jovens da nossa cidade. Tudo isso em nome do sonho de ser um grande profissional desse esporte, que vem ganhando cada vez mais espaço. Eu pretendo ser profissional de skate, que sempre foi meu sonho, desde quando eu comecei a andar de skate. Eu pretendo ser profissional, ter patrocínio, ser bem almejado, ter status, essas coisas. É algo que eu amo muito, é quase minha vida. Essas foram as informações de hoje. Aproveite para acompanhar o nosso conteúdo também pelas redes sociais. A gente volta amanhã ao vivo, ao Meio Dia e Trinta. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho